Esta coleção e o catálogo é a forma que nós encontramos de mostrar ao mundo o que melhor se faz aqui no nosso país. A Las Casas é uma marca portuguesa, 100% portuguesa, com 100% das pessoas de Portugal, do Norte, do Paredes. E tudo isto começa com um desafio. No processo de concepção, eu e minha equipa tentamos mergulhar nas nossas raízes, porque tal como o pastel de nata e o vinho do Porto, são símbolos inconfundíveis. Nós queremos que os nossos produtos também sejam estas referências no setor onde estamos. Vai ser um catálogo todo vestido à cortiça e vai ser ao mesmo tempo algo mais sensorial, porque vamos conseguir sentir o cheiro da cortiça, a própria textura, sendo que este é um dos elementos principais mais conhecidos em Portugal. Temos que criar uma coleção que traga um bocadinho desse ADN português. E sim, esse ADN está um bocadinho naquilo que vamos apresentar nesta coleção. Tchau! 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 Amém.